Por favor, pague por suas próprias refeições. Desde o estranho incidente em que Feru, o Fenrir, se juntou a nós em nossa jornada, continuamos viajando em direção a VN e estamos quase chegando lá. A formação foi assim. Estou bem no centro, a Rita está na frente, à esquerda está o Vincent, à direita está o Ramon-san, o lateral direito é o Franca, o lateral esquerdo é o Erner-san e finalmente o Feru foi na parte de trás da formação, seguindo desajeitadamente. O Erner-san parecia estar pensando profundamente e deu um suspiro. O que está errado? O Erner-san. Não, estamos prestes a chegar às fronteiras, mas ainda não tenho ideia do que pode ser feito em nossa situação atual. 1. Que situação? No nono, Mako-da-san, com certeza vamos ser parados com isso. Vincent olhou para trás antes de dizer. Ah, é porque Feru está aqui. Todos os guardas da fronteira ficariam muito curiosos, suponho. No entanto, acho que eles vão perceber que não temos más intenções e nos deixar ir. O Erner, antes mesmo disso, haveria um confronto com o exército imperial, mesmo que Fenrir não tivesse intenção de lutar. O que Ramon disse faz sentido. É, que Fenrir uma vez destruiu um país inteiro não é apenas um conto infantil? Rita, isso é tratado como um fato histórico, sabe? Espere, eu estava ouvindo coisas? Sobre destruir um país inteiro, não é uma piada? Mesmo que reconheçam Fenrir como um familiar e nos deixem entrar no país, desta vez, tenho certeza, todo o país estará atrás de nós. O Erner-san disse isso enquanto olhava para mim. Me espere? Desta vez o quê? Eles pensariam que Mako-da-san, que fez um contrato com o Fenrir, dificilmente deixaria o país em paz. Se Mako-da-san quisesse assumir o controle do país, o Fenrir definitivamente ajudaria. É, haha Ramon-san, isso é verdade? Seria extremamente problemático se o país espalhasse esses boatos. Sem problemas. Se eles planejam infligir dano a mim ou a este sujeito, nós simplesmente aceitaremos o desafio. Não, não, isso é muito excessivo. Fenrir-sama. É, Feru. Se Feru-sama realmente fosse para fora, o país seria realmente destruído. Se vamos sujar as mãos, destruir não é uma coisa boa? Fê, Feru-san, isso não é entusiasmo demais? Se você não gostar, então não farei nenhum movimento. É fácil. Ouvindo o que Feru havia dito, todos ficaram boquiabertos. Falando nisso, não é hora de fazer as refeições? Assim, chegou a hora do intervalo. Ah, desastre. A quantidade de carne de javali vermelha que todos da vontade de ferro caçaram antes está atingindo níveis críticos. Mesmo que você me diga para usar tudo sem reservas, ainda há uma quantidade limitada de comida. Gastei bastante por causa do porco frito com gengibre de ontem e também por causa dessa manhã, que o Feru ficou insistindo carne. Eu não. Eu não. Oi, estou com fome de mais carne. Como esperado, a tarde vai ser de carne também. A carne de javali vermelha não é minha. Se você realmente quer comer carne, por favor, vá pegar um pouco por conta própria. Mu, é isso? Eu já volto. Espere por mim. Depois de dizer isso, Feru correu para a floresta mais próxima no caminho. Mama Koda-san, não há problema em usar apenas a carne de javali vermelha. Na, eu não deixaria isso acontecer. Todos se esforçaram tanto para caçar isso e Feru estaria terminando tudo sozinho. Além disso, não quero mimar muito Feru. Se Feru pretende continuar me seguindo, ele tem que pelo menos prover sua própria porção, certo? Não posso realmente caçar, nem tenho dinheiro suficiente para comprar tanta comida o tempo todo. Eu estarei quebrado em um instante. Ah, se esta é a fera lendária da qual estamos falando, deve ser capaz de retornar com comida. Ma Koda-san é realmente incrível, o Erner-san. Incrível, realmente incrível, Ma Koda-san, Rita. Ma Koda-san é tão notável. Para poder dar ordens àquele Fenrir, eu respeito você. Vincent. Você deve realmente ser um herói para poder dar ordens a um Fenrir que é conhecido por esmagar países inteiros. Franca. Então tem gente que consegue fazer o Fenrir ouvir as instruções em... Ramon. É, mesmo que vocês falem isso. Embora ele possa ser uma fera lendária, não vamos esquecer que Feru foi atraído por comida e, então, fez um contrato comigo. Para ser atraído por comida tão facilmente, Feru deve ser um idiota, sem dúvida. Já que estou com medo, não vou dizer isso em voz alta. Enquanto fazia isso e aquilo, Feru voltou com um grande pássaro preso entre os dentes. Feru, aquela coisa que você trouxe de volta é um rockbird? Ah, é considerado um demônio de classificação B. Mesmo que trabalhemos com tudo na batalha, não tenho certeza se podemos vencer. Oi, então foi isso que você pegou? Então eu trouxe comida de volta. Faça comida, rápido. 1. Como vou cozinhar este pássaro gigante? Eu não posso dissecar este pássaro. Isso, eu deixaria isso para você. Feru, eu realmente não posso dissecar este pássaro. Não tenho escolha a não ser deixar isso para você e também, em troca de toda a carne de javali vermelha que você comeu da última vez. Você pode passar as outras matérias-primas do pássaro que valem dinheiro para a vontade de ferro? Contanto que haja carne, não tenho queixas. Então, você fará a dissecção? Como eu estava dizendo, todos da vontade de ferro pareciam ter suas cabeças tremendo, como se estivessem dizendo não, por favor, não. Só a dissecação é mais do que suficiente, é demais aceitar a matéria-prima também. Mesmo que você diga isso, não suporto quanto dinheiro esse cara está me fazendo gastar com suas refeições. Está tudo bem, a carne de javali vermelha diminuiu bastante graças a Feru. Feru também concordou, então, por favor, aceite. Eles estavam dizendo é demais até o fim, mas finalmente concordaram. Vamos lá, em primeiro lugar, a caça é bem simples para Feru de qualquer maneira. Além disso, parece que haverá alguns problemas quando entrarmos no país, então deixá-los em dívida comigo seria benéfico mais tarde. A propósito, a dissecação do pássaro foi esplêndida de acordo com a vontade de ferro. Em seguida, como estamos falando de um pássaro, decidi fazer terei aqui e comprei um molho de tare, terei aqui no supermercado online. Primeiramente, usando a frigideira, o Rockbeard foi grelhado até dourar dos dois lados. A partir daqui, gostaria de limpar o óleo extra usando toalhas de papel, mas não posso fazer isso enquanto estou ao ar livre em outro mundo, então tive que me virar virando a frigideira para um lado para descartar o óleo extra. Depois, a adição de molho tare terei aqui. Depois de ferver o molho de tare, a carne de pássaro rocha foi misturada nele. Certo, o Rockbeard terei aqui está pronto. Desta vez, para a sopa, tentei usar uma sopa de cebola liofilizada. Parece que há muitos ingredientes na sopa. Além disso, não estou com vontade de tomar a sopa de consome instantâneo que sempre temos. A comida completa foi primeiro distribuída para todos na vontade de ferro. Oi, e eu? Feru é um grande comedor, então eu tenho que dar a todos a sua porção primeiro. Isso vai ser feito em um momento, é só esperar um pouco mais. Mu, ok. Comecei a fazer um monte de terei aqui só para Feru. Feru ficou especialmente satisfeito com o terei aqui Rockbeard e, além do terei aqui que comemos, todo o resto foi para o estômago de Feru. O Rockbeard terei aqui estava delicioso, e eu realmente gostei, mas eu realmente quero poder saborear minha comida pacificamente da próxima vez.